Ô meus amados, bora bora, rum bora cuidar, que o negócio tá se aproximando, tá chegando, é quanto tá regressiva É agora no domingo, é o dia 3, domingão, é, aquele forrozão maravilhoso, grande evento, né, esperado por todos aí Forrozão do Reinilo, lá no clube Guapira, com a banda procurando o ritmo e o cantor Rob de Paula Que começa às 1h30 da tarde e vai até às 18h, e que a entrada é R$10,00 e as mesas são grátis E aqueles que quiserem ir pro almoço, né, que vão querer almoçar lá dentro do clube, né, o clube Guapira Que é um parque, lá no Jaçanã, né, lá tem um restaurante lá dentro, viu E vocês, se quiserem ir pro almoço, maravilha, vão pra almoçar, que lá tem um restaurante bom E que o almoço tá bem em conta, já foi divulgado até o cardápio dos pratos mais em conta aí do restaurante Então, aqueles que quiserem almoçar, é só falar com o Reinilo, que o Reinilo passa as informações Se alguns de vocês ainda não tiver, tá certo? Então, vambora! E a novidade pra vocês é o seguinte, é que nós vamos marcar o encontrão É, pra aqueles que querem ir todo mundo junto, em rebanho, tá certo? Então, pronto, vamos marcar o encontrão lá na catraca do metrô Tucuruvi Catraca do metrô Tucuruvi ao meio-dia, é, até meio-dia nós estaremos por lá aguardando Passou de meio-dia, aí a gente vai embora, tá certo? E se você não conseguir chegar, né, queria ir junto com o pessoal no encontro E não conseguiu chegar até meio-dia, por gentileza, pega o endereço aí, bonitinho E pergunte, porque quem tem boca vai a Roma, tá certo? Então, é isso aí! Eu só vou recapitular pra vocês A gente tá marcando o encontrão na catraca do metrô Tucuruvi Que é até meio-dia Passou de meio-dia, a gente vai embora Porque não dá mais pra passar disso É isso aí, vambora, né? Então, ó, eu, Reinilo e a minha irmãzinha Ivete Carrion É, estaremos lá, né, com muita satisfação, com muito prazer Aguardando por cada um de vocês Pra dar aquele abraço, é, e distribuir muito carinho Que isso, é, eu, Reinilo e minha irmãzinha Ivete Carrion A gente tem de sobra Eita, vambora!